E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatório E bem, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo diversificado Bem, eu vim apresentar pra vocês as futuras... As futuras não, as três cores de ovos que a gente tem aqui agora na criação Esse aqui, temos aqui esses ovos mais verdes Os ovos azuis E os ovos amarelos Temos mais duas cores que não estão aqui, que é um ovo mais claro que esse E um ovo mais vermelho Bem, é basicamente esse o vídeo aqui Basicamente essas cores que a gente tem na criação Se você quer continuar vendo o vídeo, você tem que se inscrever no canal Se inscreve no canal se você não é inscrito Por favor, você vai me ajudar bastante E vai ajudar vocês também Claro que vocês vão estar ajudando no desenvolvimento do canal E com isso eu vou estar motivado a fazer mais vídeos Ok? Vamos bater nossa meta de 25 mil inscritos até o fim do ano Então é isso aí, deixa o seu like pra ajudar na divulgação do vídeo Ok? Beleza Bem, recentemente adquiri esses ovos verdes Que a gente vai estar botando aqui para incubar Eu tenho apenas nove ovos desse Eu vou estar colocando para incubar Mas vão ser as futuras Vão ter agora ovos verdes na criação Que a gente não tinha Aí pela câmera parece que ele é mais claro por causa da luz Mas ele é realmente muito verde Esses aqui são os ovos azuis Vocês podem ver um azul bem clarinho Esse aqui é de uma galinha pequena Não é das galinhas grandes minhas E esse aqui é um ovo amarelo Um ovo amarelo, um ovo mais creme Tem aqui, ó Temos aqui um ovo mais vermelho Um ovo mais branco Tá vendo? Temos vários tons de amarelo Mas é dentro dessa categoria assim Os ovos... O que que diferencia todos esses ovos? Por fora somente a cor E por dentro? É... Basicamente nada Não tem nada que vai assim Ah, esse ovo aqui é melhor que esse Esse é melhor que esse E esse é melhor que todos Não tem essa questão Dentro da... Dos ovos Então, você que tem essa criação Você tem a criação A galinha bota o verde Eu quero que outras galinhas botem o verde Eu já estou respondendo aqui Como que você vai fazer Bem, você tem aqui Uma galinha que bota o ovo verde Mas... E você tem um galo Que não é filho De galinhas que botam ovos verdes Ele no caso é filho de uma galinha Que bota o ovo amarelo É... E ele também tem o sangue amarelo O que que a gente vai fazer? Você vai pegar essa galinha Que bota o ovo verde E vai cruzar com esse galo Cruzamos com esse galo Consequentemente Os filhos desse galo Vão ser meio sangue pra verde Ok? Vão ser meio sangue pra verde E meio sangue pra amarelo Você vai pegar os filhos desse galo E vai botar ele pra cruzar Com uma galinha Que bota ovos verdes O que que vai acontecer? A galinha é 100% É... 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 E o galo é 50% Sangue verde Você cruzando Você vai ter uma ave de 75% Então você vai continuar pegando o macho E cruzando com a galinha pura Fazendo isso Você vai conseguir uma ave Com... É... Um pouco mais de sangue Você com 75% Você vai pegar esse macho Vai cruzar com outra galinha Que bota o ovo verde Que ela é pura De ovo verde E aí você vai estar elevando Cada vez mais Você vai chegar no ponto Que só todos os filhos Que nascem Provenientes Filhos desse galo O filho das galinhas Que ele produzir Serão de ovos verdes Ok? Uma dica muito importante Como eu tenho que lembrar Galo faz galinha Mas galinha não faz galo Entendeu? Então se a característica Tá na galinha Tenta ela Você precisa jogar ela Pra dentro do galo Pro galo passar pra frente Entendeu? Uma galinha só Se você tiver a galinha De ovo verde Ela não vai conseguir Perpetuar Pra todos os filhos dela Mas se o galo For filho de uma galinha De ovo verde Ele sim Vai perpetuar Pra todos os filhos dele Ok? Se vocês querem mais vídeos Falando sobre genética Cruzamento Você pode fazer Pra obter isso Cor da pena Tamanho da ave Desenvoltura Cor dos ovos Essas coisas Deixa nos comentários Que a gente vai estar Tentando trazer pra vocês Essa foi apenas uma dica Que a gente pegou E eu resolvi gravar pra vocês Porque eu arrumei esses ovos E tive essa diversidade de ovos Ok? Esse foi mais um vídeo do canal Foi basicamente isso E até o próximo vídeo Meu nome é Tales Pessoa E esse foi mais um vídeo Aquele do Criatório Valeu, falou e fui Deixa o seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tá bom? Deus abençoe a todos vocês E tchau